olá você seja muito bem vindo ao canal do youtube solidworks cursos eu sou rodrigo chiosini e a partir de agora seguimos juntos aqui no youtube para mais uma vídeo aula da série projetando um cilindro graus na vídeo aula de hoje a gente vai fazer o ajuste da haste com o êmbolo aqui nas vídeo aulas passadas a gente fez uma rosca de 1 1 4 que dá 31 e 75 agora esse diâmetro desse corpo aqui ele precisa ser maior do que a rosca um pouco esse diâmetro meu aqui está com 34 uma medida legal agora o êmbolo quanto que eu deixo de folga aqui dessa parte do êmbolo para a haste aqui você pode deixar de um décimo e a dois se a minha haste lá está com 34 e você pode deixar com 34 e 15 fica bem justinho feito isso agora o próximo passo a gente acertar esse alojamento aqui ó do anel onig que vai fazer a vedação para eu fazer o alojamento desse canal aqui é bem simples eu tenho uma tabela aqui já um catálogo de anel org e anel parbac a eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para você está fazendo o download dessa tabela certo então vamos lá as principais medidas do anel org deixa eu abrir aqui para que eu possa exemplificar a gente tem aqui ó o diâmetro interno aqui ó o di que a gente vai chamar de diâmetro interno no caso o meu lá como a haste eu deixei o corpo lá com 34 eu posso procurar na tabela lá um di de 34 e aqui a espessura dele eles se chamam de W e aqui eu coloquei uma espessura de 5 ok aqui 34 eu tenho aqui ó uma duas três quatro cinco opções de anel org com diâmetro de 34 tem ele com a espessura de 2, 2,5, 3,24 e 5 quanto maior a espessura aqui mais eficiente é a vedação dele então eu peguei esse daqui ó diâmetro interno de 34 o W que é a espessura dele 5 o código dele nesse fabricante aqui ó é esse daqui ok eu já tenho as medidas agora do meu anel org e agora ele me especifica aqui o alojamento como tem que ser esse anel org ele está sem o backup ok então a gente vai usar esse daqui com dois backups a gente tem aqui ó a gente vai usar o mesmo a mesma sistemática ok então aqui eu tenho um anel com dois backups quando eu for fazer o ajuste aqui eu vou usar esse daqui eu vou usar esse daqui como eu tô fazendo agora no ajuste aqui vou usar esse daqui então vamos lá a seção nossa lá é de 5 ok então essa seção aqui ó 5 o alojamento L ele pode variar de 4.3 a 4.5 então o meu L então o meu L que é a altura certo então esse L ele pode variar de 4.3 a 4.5 com uma folga certo que varia de 8 décimos a 0.18 então vamos deixar na máxima aqui ó 4.5 mais 0.18 você pode estar editando ele aqui na montagem já ó ou se você não tiver tanta prática ainda você pode abrir a peça e editar aqui ó o meu L que vai ser a altura vai ser 4.5 mais 0.18 tava quase na medida já 4.5 mais 0.18 agora vamos ver o canal ó o canal de alojamento G é esse aqui ó sem backup com um backup e com dois backups que é o caso que tá lá na guia aqui ó alojamento sem backup de 7.2 a 7.4 vou deixar aqui ó com 7.2 pra deixar até um pouquinho menor mas eu vou deixar com 7.2 aqui ó a gente já ajustou o alojamento do anel óleo vamos ver como ele ficou na montagem ele tá com um pequeno aperto aqui na parte superior que é o indicado no catálogo e aqui ele tem uma folga essa folga é para que o óleo entre por aqui e quando empurrar vai fazer a extrusão dele ele vai vedar e mesma coisa aqui quando o óleo vier por aqui ele vai empurrar o anel pra cá e ele vai fazer a vedação então já ajustando aqui o alojamento do anel óleo no ângulo quando você ajustar o alojamento do anel óleo aqui na guia é a mesma coisa o que você vai fazer a única diferença é que o alojamento você vai usar esse daqui ó você vai procurar pelo diâmetro ver qual que é o anel correspondente aí depois você vai ver aqui ó as folgas o alojamento dele que vai ser um pouquinho maior eu vou deixar aqui ó a gente fez esse daqui junto e você tenta fazer o alojamento ajustar o alojamento aqui do anel óleo com dois parbates na guia frontal caso você não consiga deixa um comentário aqui embaixo no vídeo também então é isso aí pessoal o vídeo aula de hoje foi essa a gente já fez aqui o ajuste do anel óleo e na próxima vídeo aula a gente vai estar fazendo o ajuste das gachetas e do êmbolo com a camisa então se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like e compartilhar ele com seus amigos e seus colegas de trabalho muito obrigado pela sua atenção e até amanhã na nossa próxima vídeo aula e aí e aí E aí